Com 5 representantes, o Brasil domina a quarta de final da Libertadores. O Brasil, como reafirmou, no nível dos clubes, continua dominando o futebol sul-americano ao colocar 5 equipes na quarta de final da Copa Libertadores. Entre elas, Fluminense, Botafogo e São Paulo, com sérias chances de conquistar o título. Os confrontos das quartas de final serão disputados de 17 a 26 de setembro, em jogo de ida e volta. O Fluminense, que eliminou o Grêmio na 18ª, continuará a defesa do título do ano passado. Em outro confronto brasileiro com o Atlético Mineiro, que passou pelo São Lourenço da Argentina, o Brasil vem dominando a Libertadores nos últimos anos com o Flamengo 19 e 22, o Palmeiras 20 e 21 e o Fluminense em 23, vencendo as últimas 5 edições. O Botafogo terá pela frente um especialista no torneio continental, o tricampeão São Paulo. Eita, de volta, depois de vários anos, em baixa no cenário internacional. O Flamengo e seu elenco de alto nível, com um orçamento muito superior aos demais clubes da região, o Flamengo enfrentará o Penarol, do Uruguai, um dos clubes mais tradicionais do continente. 5 títulos de Libertadores e que se sente confortável sem o favoritismo. O time carioca faz a diferença com jogadores como o atacante Gabigol e Pedro e o estrangeiro da seleção, entre eles os uruguaios Nicolas Dela Cruz, Matias Vina e Georgián de Arrascaeta, além do chileno Eric Puga, o River Plate. Pelo fim da hegemonia brasileira, o River Plate do repatriado técnico Marcelo Galhardo aparece como o mais preparado para quebrar a hegemonia brasileira. Galhardo quer aumentar a coleção de títulos que conquistou em sua primeira passagem. Pelo River, 14 taças em 2014 e 2022, incluindo os 2 Libertadores, 15 e 18. O River eliminou, nas oitavas de final, também o argentino Taleres e continua vivo na busca pelo 5º título continental. Para isso, a equipe se reforçou com alguns campeões mundiais pela Argentina em 2022, com Germán Pazella e Marco Arcúnia e aposta em jovens promissores, como Claudio Echeverri, da seleção olímpica e franco Mastatuonu. Mas antes de pensar em comemorar o milionário, terá um duro confronto de quarta e de final, no colo-colo treinado pelo experiente argentino Jorge Almirón, que levou o Boca Juniors à final da Libertadores do ano passado. A competição é muito dura, a eliminação ou a classificação pode vir por detalhes, não é mágica. Não sou nenhum mágico, disse Galhardo antes do jogo ou contra Taleres ao comentar sobre a dificuldade das fases decisivas da Libertadores.